Você tem notado alteração no seu peso, no seu humor, na sua pele? Anda muito cansado, fadigado, mesmo tendo dormido bem à noite? Pois é, você sabia que isso pode estar relacionado à saúde da sua tiroide? Sabia disso? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar quais são os sintomas de problemas na tiroide. Vou te contar porque eu já tive nódulos na tiroide. Vou te contar como eu fiquei livre dessa condição. Te explicar o passo a passo quais são os sintomas, como você deve tratar e qual a relação do intestino com a saúde da sua tiroide. Você sabia disso? Se você não sabia, escreve aqui embaixo e me conta se você tem problema na tiroide. Se você tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroidite de Hashimoto, doença de grave. Escreve aqui nos comentários que esse vídeo é para você e para você que tem esses sintomas que eu falei de cansaço, fadiga, problema de pele, de sono. Tudo isso pode estar relacionado à sua tiroide. Se você não me conhece, meu nome é Karina Palatnik. Sou especialista em saúde intestinal, probióticos, fitoterapeuta e já transformei 6 mil vidas com o protocolo do intestino feliz. Então vem comigo que esse vídeo vai transformar a sua vida. Primeiro vamos entender o que é a tiroide. A tiroide é uma glândula que fica aqui no pescoço em formato de borboletinha. Ela é muito importante. É responsável por controlar várias reações aí no seu corpo. Controla aí a temperatura do seu corpo. Produz hormônios importantíssimos aí para o seu metabolismo. E, gente, só para vocês saberem, para vocês terem uma ideia, mais de 50% das pessoas têm nódulos na tiroide. Você sabia disso? Será que você tem nódulos na tiroide? Você faz ultrassom aqui todo ano para ver se tem alguma alteração na sua tiroide? Pois é importante, tá bom? E esses nódulos podem ser benignos, aliás, a maioria deles é benignos, mas tem um percentual que pode se transformar num nódulo maligno. E aí tem que investigar. Alguns sintomas de alteração na tiroide eu vou explicar aqui agora para vocês. Por exemplo, o hipertiroidismo. Quando tem alteração aí na produção dos hormônios da tiroide. O hipertiroidismo você produz hormônios a mais, além do que deveria. E quais são os sintomas? Pesa de peso, taquicardia, tremores, insônia. Pode te dar aí também intolerância ao calor e problemas oculares. Isso são sintomas do hipertiroidismo, quando sua tiroide está produzindo hormônios demais. E hipotiroidismo, o que é isso? Quando a sua tiroide está produzindo hormônios de menos. Isso também não é legal. Sintomas, cansaço, fadiga, ganho de peso, pele seca, queda de cabelo, depressão, constipação, intolerância ao frio. Então, uma fica com intolerância ao calor e outra fica com intolerância ao frio. Deu para você entender? E quais são as causas para essas alterações? Deficiência de iodo, medicamentos, sim, podem alterar a função da tiroide, inflamação da glândula e até tumores. Tudo isso pode gerar aí também uma tiroidite de Hashimoto ou uma doença de graves, que são doenças autoimunes que atacam a sua tiroide. Presta atenção, gente, causa raiz está lá no seu intestino. Então, preste atenção. Doenças autoimunes que atacam a sua tiroide não têm origem na tiroide. Começam na sua microbiota intestinal. E agora você vai entender qual a relação do intestino com os problemas da sua tiroide, inclusive com a formação de nódulos na tiroide. Dentro do nosso intestino, nós temos uma microbiota intestinal formada por trilhões de micro-organismos vivos. Tem bactérias, fungos, bactérias boas, os probióticos que convivem em harmonia. Acontece quando você está em desbiose, em desequilíbrio dessa microbiota intestinal, o seu intestino começa a ficar permeável. Ele começa a ter como se fosse uma rede de pesca furadinha. E dentro do seu intestino crescem mais bactérias ruins, mais fungos do que bactérias boas, os probióticos. A nossa microbiota intestinal é responsável pela nossa imunidade, é responsável pela produção de vitaminas, pela absorção de nutrientes, pela produção de neurotransmissores que equilibram, inclusive, o nosso humor. Então, quando essa microbiota não está saudável e quando o nosso intestino fica permeável, essas bactérias ruins que crescem lá dentro, esses fungos, essas toxinas começam a passar para a nossa corrente sanguínea. E o que acontece quando essas toxinas invadem o nosso corpo? Vão atacar as partes mais frágeis do seu organismo. Um dos lugares que essas toxinas podem se alojar é na sua tireoide. E aí, como é que funciona essa história de autoimune, Karina? Pensa que aqui, na sua tireoide, essas toxinas que vazaram lá do seu intestino, que está irregular, vieram se alojar na sua tireoide. E aí, o seu exército de defesa vem defender a sua tireoide e começam a atacar o inimigo que está se alojando na tireoide. Então, começa uma guerra aqui em volta da sua tireoide, do seu corpo, tentando defender a sua tireoide dos inimigos que vazaram lá do seu intestino. Então, está uma guerra lá total. E é isso que causa a doença autoimune da tireoide, como a tireoide de Hashimoto, como a doença de graves. Deu para você entender? Então, essas doenças precisam ser tratadas pelo seu intestino. Você consegue remissão de doenças da tireoide autoimune? Sim, você consegue. Eu tenho um protocolo que já ajudou centenas de pessoas a resolver problemas similares a esse. Dá uma olhadinha aqui, ó, neste link que eu vou deixar os quatro pilares do intestino saudável que vão te ajudar a resgatar a sua saúde intestinal, a fechar essa parede intestinal. E aí, vocês vão me perguntar, Karina, e como é feito o tratamento convencional? O hipotiroidismo normalmente é tratado com medicamento de reposição hormonal, a levotiroxina. O hipertiroidismo normalmente é tratado com medicamentos antitiroidianos, com iodo radioativo ou até mesmo cirurgia. E aí, como são tratadas as doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, doença de graves, que aí atrapalham também o funcionamento da tireoide, que são muito sérias e devem ser tratadas sim. Além de acompanhamento, para ver se é necessário a reposição hormonal, é importante para que você tenha remissão dessas doenças autoimunes, que você cuide do seu intestino. Você entendeu que a saúde da sua tireoide está intimamente ligada à sua saúde intestinal, que é importante cuidar da sua alimentação, da sua suplementação, dos seus probióticos e que você cuidando do seu intestino, você está prevenindo doenças autoimunes e, inclusive, você consegue remissão de uma doença autoimune, como a tireoide de Hashimoto. Você quer saber mais sobre o assunto? Deixa aqui embaixo o seu Eu Quero. Eu posso falar sobre alimentação para redução de nódulos na tireoide. Posso falar sobre a suplementação para melhorar a condição do seu intestino e da sua tireoide. Se você quiser saber mais a respeito, deixa aqui embaixo a sua dúvida, a sua questão e eu vou fazer um vídeo de coração para você que está aqui me assistindo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo!